E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma customização. Eu vou customizar o meu caderno com canetas fosca. Então eu espero que vocês gostem e acompanhem aí o vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, já dar um curtir no vídeo, compartilhar e deixar um comentário aí embaixo. Eu vou deixar também aqui o meu Instagram pra vocês acessarem, entrarem lá e ver meus desenhos, minhas postagens. E também o link do Instagram tá aqui embaixo. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. É isso. Bom, então eu vou customizar esse caderno aqui meu. É um caderno normal, assim, preto. Ele tem esse corinho aqui. E ele é um moleskine, assim, né? É bem tradicional. Então eu vou escrever uma frase aqui usando essas canetas fosca. Então vocês acompanhem aí. É bem legal de fazer, usar essas canetas fosca pra customização. Eu tenho um monte de coisa customizada já com elas, incluindo tênis, caneca, caderno. Tem um monte de coisa que eu já customizei com elas. Já fiz até quadro, já fiz uma tela. Então vocês podem entrar lá no meu Instagram, que tem foto, tem reels, de todas essas customizações. Então vamos agora. Eu vou fazer um time-lapse com a customização e no final eu venho com os meus comentários. Eu vou fazer essa primeira... Como se fosse um rascunho, eu vou fazer com essa caneta branca, que eu uso muito nos desenhos em papel, pra fazer os detalhes de brilho e tudo mais. Mas aqui eu vou escrever a primeira frase com ela e depois eu venho com a posca passando por cima. Bom, então aqui, como vocês estão vendo, eu escrevi com a caneta branca e agora eu vou passar a posca por cima. As cores que eu vou usar vão ser esses dois tons de azul. Essas poscas que eu vou usar são a PC5M, que é a mais tradicional que tem. Então eu vou usar esses dois tons pra escrever a frase. E antes de usar, pra quem nunca usou a posca ou tem vontade de usar, quando você compra, ela não vem com a ponta colorida assim, né? Ela vem com a ponta branca que você tem que ativar. Então você pega a caneta, chacoalha ela, ela vai fazer esse barulhinho, que é pra misturar a tinta que tem dentro dela. Chacoalha por uns 15 segundos, assim. E aí, quando ela tiver com a ponta branca, né? Uma caneta nova, você fica apertando ela que a ponta vai afundando e vai puxando a caneta. E assim vai até a ponta, se tiver toda cheia de tinta, assim. E mesmo quando você já ativou ela, você tem que chacoalhar pra realmente misturar a tinta. Porque como a tinta é a base de água, se você não misturar, ela vai ficar meio estranha, assim. Vamos botar assim. Então é sempre bom dar uma chacoalhada antes de usar. E uma dica pra vocês saberem se a tinta ainda tá molhada é você botar assim na luz e mexer a superfície. Se ela tiver brilhosa, é porque ela ainda tá molhada. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas a tinta ainda, da caneta, ainda tá molhada. Então a gente vai esperar mais um pouquinho, esperar secar, pra dar os detalhes. Bom, agora que a tinta já secou, eu vou usar... Essa temática do livro vai ser toda em azul, do caderno, quer dizer. Vai ser toda em azul. Então eu vou usar essas quatro canetas. Agora aqui no fundo, eu vou fazer tipo umas manchinhas de tinta, assim, sabe? Como se espirrou uma gota de tinta. Com essa caneta branca, com essa caneta branca, então eu vou dar alguns detalhes. Essa aqui ela é mais fina que as outras, porque ela é a PC 1M. Então ela é 0.7 milímetros. Ela é bem mais fina e eu vou usar pra contornar as letras e dar um toque de brilho, assim, nessas manchas de tinta. E aí E aí E aí E aí E aí Música Então com a caneta branca também eu fiz alguns pontinhos e escrevi aqui embaixo o meu nome, digamos assim, o meu nickname. Então agora eu vou dar alguns, tipo, meio que dar essas contornadas assim, fazer uns pontinhos, para como se fosse o brilho de uma tinta que ainda está molhada, sabe? Para dar essa impressão. Música Então feito isso, a customização está completa, ficou assim o caderno. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Eu vou deixar também aqui embaixo o link do site da Posca para vocês darem uma olhada, caso vocês tenham ficado interessados em como que elas funcionam, quais tipos de canetas que tem, as cores. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição o site da Posca e também o link para o meu Instagram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um curtir e comentar e compartilhar também. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.